Pescadores da Vila de Jaraguá reclamam da falta de movimento na balança de peixes da região. Apesar da desocupação, o local continua funcionando normalmente, mas pouca gente parece saber disso. A vida continua, mas não como antes. Acabou com tudo, na pesca, tudo, acabou com o comércio de todo mundo. E trabalha mais tudo para acabar daí. Seu amaro diminuiu a frequência da pesca. Agora só entra no mar para pegar peixe e camarão, de dois em dois dias. Ela sai para pescar contigo, nem para vender o pescado não tem quem queira comprar. A vida ficou difícil, né? Difícil. O reflexo dessa maré ruim para os pescadores vem da balança do Jaraguá. Camarão, peixes, fururu, está tudo aqui literalmente, as moscas. A cliente está pensando que a nossa balança foi desativada. Sim, claro que não, só a moradia. A balança continua no mesmo local. O jeito foi baixar o preço do pescado. Tem um peixe serra de 20 reais, cavalo para 23, o robalo está 30 reais, o carapeba boa também, para 25, 30 reais. Entre um freguês aqui e outro ali, a balança vai levando a rotina. Mas já tem comerciantes reclamando do prejuízo. Vai ficar ruim para vender congelada, tem que ficar velha, o pessoal joga. Prejuízo, né? Verdade, é. Com a desocupação da população da Vila dos Pescadores, a prefeitura quer construir no local uma espécie de centro pesqueiro. O projeto quer reurbanizar o local e organizar o trabalho dos pescadores. Mas eles não têm muita certeza disso. Eu acho, para mim, que isso aí vai ser uma ilusão. Está sendo uma ilusão até agora, né? Que ninguém está vendo o projeto de nada, nem uma placa aí com as coisas que vão fazer, né? Não tem nada até agora. Só promessa. Mas, segundo a prefeitura, o projeto já existe. Dez milhões de reais serão investidos numa construção de uma fábrica de gelo, três estaleiros, um mercado para venda de pescados e um estacionamento. Seguiremos o cronograma, mesmo o inverno atrapalhando, mas a gente intensificou, inclusive, tivemos dois dias de tempo firme, aumentamos o trabalho de limpeza, mas a obra já está iniciada desde o dia 17. É uma obra que está seguindo o cronograma, que foi previsto. É uma obra que tem um prazo de 12 meses. E aí, eu vou fazer o que está seguindo. E aí, eu vou fazer o que está seguindo. E aí, eu vou fazer o que está seguindo.